Podemos fazer a última, meu povo? Fazer a última, que está todo mundo cansadinho, né? Que é aquele intervalinho, né? Teremos um intervalo de uma hora, viu, minha gente? Uma horinha, tempo suficiente para ir no banheiro, tomar uma aguinha, comer alguma coisa e voltar para a aula. Aula. Ah, professor, mas final de semana... Quem disse que vocês têm vida social nessa reta final? Esqueça a vida social. Esqueça final de semana. Olha, vamos lá. Não, é a verdade. A verdade dói. Ela disse, está parecendo minha mãe. Não sabe, porque a gente tem um grupo de zap, os pais e mães todos, a gente organiza todas as falas, tá ligado? É uma mentoria, logo quando a mulher está grávida, a gente faz uma mentoria para entender como é a fala de pai e mãe, tá ligado? Os mesmos sermões, tá ligado? Bonito. Está pensando que na minha época era assim, é? Você tem todas as oportunidades e faz perder tudo. Eu, na sua idade, já trabalhava. Está vendo? Eu, na sua idade, já trabalhava. Você não. Só estuda. Está vendo? Eu não era assim. Agora, melhor. Na minha época, não era assim, não. Está ligado? Olha, pessoal, essa questão é uma questão que tem um trecho do Machado de Assis, que a gente tem que fazer uma análise detalhada do olhar do autor com relação ao que está se passando na cena. Vê só. Beto. Oi. Aqui. Rapidão. Brenda Evelyn. Sua mãe está aí fora. Por favor. Ó, vamos lá. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato, que singulariza esse procedimento narrativo ao registro de... Muitas vezes, o Enem nos causa dúvida, porque ele usa palavras que nós não usamos no dia a dia. Qual a palavra aí, pessoal? Singulariza. Se eu disser que você é uma pessoa singular, eu estou querendo dizer o quê de você, pessoal? Que você é única. Que você é diferentona, está ligado? Que você é especial. Ei, Machado de Assis é um autor único da literatura brasileira? É. É o grande nome da literatura nacional, pessoal. Ele é singular. Então, Machado de Assis, ao ser singular, ele cria o olhar de personagens que a gente não está acostumado a ver. Porque, se eu faço um personagem pessoal com qualidades que são um clichê, eu estou fazendo algo especial, eu sou diferente. Não, minha gente. Quando a gente faz algo que é um clichê, eu estou repetindo produtos. Eu só posso ser considerado uma pessoa singular quando eu faço uma coisa única. Diferentona. Beleza? Então, a professor está dizendo aí que o narrador, ele tem um olhar com relação a Fortunato, que é uma coisa única, muito diferente, que só alguns autores da literatura brasileira faziam. Você tem que enxergar isso. Bom, enxergar isso? Vamos lá. Aí, eu vou para o texto, viu? Eu vou para o texto. Vocês querem que eu dê spoiler das aulas da semana que vem? Vocês sabem quem são? Semana que vem tem Jean Brito de Biologia. Semana que vem tem Tainan Costa Interpretação Textual. Semana que vem tem... E eu lembro de todo mundo, velho. Caraca, velho. É muita coisa, fazendo muita coisa. Idade chegando, olha. Jaguar, matemática aí. E o Kedman de História. Velho, é imperdível esse dia, viu? Sério, sério, imperdível. E o Kedman é maravilhoso. Vocês vão adorar a aula dele. Louco, 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 perdido. Ó, posso ler o texto agora? Garcia... Ah, o Kedman é história, viu, minha gente? Garcia tinha se chegado ao cadáver. Ei, é um enterro. Um enterro. Garcia se chegou ao cadáver. Levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Deixa eu contar logo a fofoca, né, velho? Para vocês saberem logo, né? O nome... Esse texto, pessoal, fala sobre traição. Machado de Assis gostava de traição. Traição era a temática predileta. Eu esqueci de passar, né? O David também tomou, velho. Trabalhando minha aula. Ó, aí se liga. É... Traição era um dos temas prediletos do Machado de Assis. Por quê? Porque Machado de Assis é um autor realista, pessoal. E o que é que o autor realista se propõe a fazer? Mostrar a realidade. E o que é a realidade, minha gente? É cheio de coisas que a gente quer deixar de ver. Por quê? Porque a gente vive num mundo de alienação, tá ligado? Então, quando você fala de violência, de ciúme, de traição, de falsidade, de interesse, você está falando de coisas reais, tá ligado? Se você quiser fugir a isso, você vai tratar de um mundo ideal. Aí, ideal é o mundo romântico. Mundo romântico é o mundo idealizado. O mundo realista é o mundo da falsidade, do interesse, da ganância. Essa obra, pessoal, falou de dois sócios. E um dos sócios era apaixonado pela mulher do outro. E aí, justamente, essa que morreu. E o Garcia não é o marido dela. Ele estava vendo a defunta e foi lá dar um beijinho nela. Mas ele era o outro, minha gente. Se ligou? Olha só. Aí eu vou ler agora. Se liga, se liga. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Quem é o Fortunato? O marido. Estacou o assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, viu? Não pode ser um beijo da amizade, não. Isso é Gaia. Podia ser o epílogo de um livro adútero. Ele disse que isso só pode ser o fim de um livro de adútero. Ou seja, ele já estava sentindo que tinha sido Gaia. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver. Mas então não pode. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões. Lágrimas de um amor calado. Irremediável desespero. Quem é que está chorando, pessoal, quando foi beijar o cadáver? Garcia, que era apaixonado por aquela mulher. E o Fortunato, que era o esposo, está só olhando de longe, não é? Olha o que o Fortunato fala, minha gente. Olha o que o narrador fala do Fortunato. Fortunato, a porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa. Minha gente, saboreou tranquilo. Saboreou tranquilo. Minha gente, a palavra saboreou remete à ideia de quê? De que ele está gostando de ver aquilo. Velho, ele está gostando de ver o cara chorando diante da defunta. O cara está sofrendo. Minha gente, o cara ter prazer com a dor do outro é algo que é comum ficar falando em livros. Livros, geralmente, o que é que a gente mostra em livros, pessoal? Livros, geralmente, são um clichê romântico, em que, geralmente, as personagens, num momento de morte como essa, sempre vão falar de coisas boas, está ligado? Esquecem, principalmente, as coisas ruins. Então, esse olhar de maldade no enterro da própria esposa, é um olhar único de Machado de Assis, está ligado? Outro autor não faz desse jeito, não, idealizaria a cena. Aí, o que ele diz, ó, Fortunato saborou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa, ainda ficou assim, ó, quanto mais ele sofrer, melhor. Velho, isso é uma exposição de algo que é positivo ou negativo do personagem. Negativo. E Machado de Assis gostava, justamente, disso, de expor os traços negativos dos personagens, porque ele era um autor muito realista. Ah, professor, Machado de Assis é aquele da Capitué, que, até hoje, a gente discute se traiu ou não traiu? Sim, traição é o tema predileto dele, está ligado? Por isso, ele sempre estava tratando dessa temática. Traição, interesse, loucura, falsidade, ganância, são marcas de Machado de Assis. Podemos, vocês já sentiram o que tem de diferente na obra, não já? Aí, vamos para as alternativas. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O narrador vai acompanhando o que Fortunato está sentindo. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro de quê? O que o narrador registrou de Fortunato, que deixou esse texto diferentão? Letra A. A indignação face à suspeita de adultério da esposa? Ele estava indignado? Não, ele ficou olhando e saboreando com a tristeza do outro. B. A tristeza compartilhada pela perda da mulher amada? Ele compartilhou a tristeza, foi? Ele compartilhou ódio. C. Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia? Ele ficou estranhando, foi? Negativo, pessoal. Ele ficou observando com maldade. Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio? O fato dele sentir prazer com o sofrimento do outro, faz dessa narrativa? Uma narrativa igual às outras ou algo singular? Tá ligado? Porque o comum não é ver dessa maneira. Portanto, a correta é a letra D. Pessoas, foi um prazer estar com vocês, tá certo? Todas as semanas estarei aqui, porque eu estou coordenando o Prevestibular Educar é Massa, junto com o professor David Carlos. Nossas aulas foram as iniciais, mas estaremos coordenando. E outros professores mais, nós iremos recepcionar e trazer esse conhecimento pra vocês. Tem de fato, tá ligado de fato de vendor Coz, não sei muito bem mais difícil, aste o momento.